Não produzo. Não insisto, você vai perder tempo. Você tem que produzir o que vale a pena. Coisa que não produz não adianta. Sabe o que o senhor faz com a Thompson? Compra no mercado o que é melhor. Porque o senhor, não, aqui só colocar uma planta vai esperar 10 anos. E o resto que você tem aqui são uvas americanas. Toda uva tem um cuidado. Mas as americanas, a Niagara, a Isabel, são fáceis de se cuidar. E talha outras, mas é profissional. Não é que ele não vai cuidar, mas ele deixa ali e vai com calma. Esse bruto de baixo está bonito, é prolongamento. O de trás, que é o velho, você vai tirar lá atrás, tirar tudo ele para fora. Isso tudo aqui é sobra. Esse bonito aqui que o senhor está dando, pode podar ele com quatro palmos mais ou menos e vira ele para lá. E essa é a continuação velha, o senhor pode cortar lá. Olha o meio dela, quantas pernadas ela tem e está caindo tudo para cá. Resolve o que esse tumulto da árvore? Ali você tem que tirar duas ou três internas para entrar em sol e ela fica mais equilibrada. E está barrando o sol daqui. Ela vai tombar para cá, olha bem. Além de ter a sola, uma hora ela vai entortar para cá pelo peso. Todas as vinte pernadas estão viradas para cá. Tem alguma virada para o poste? Não, está errada. Vai julgar dela. Só cortou, mas tem que cortar no toco lá embaixo. Em cima apodreceu. Olha lá. Tem que cortar no toco. E no meio tem que tirar duas ou três no meio para ela se equilibrar. Ela vai começar aqui. Aqui, olha. Veja. Lembra que eu te falei isso aqui? Viu que o senhor viu ele? Por que não adianta manter isso querendo crescer muito? Presta atenção. Porque a árvore da tua lateral está fazendo eles minguarem. Não entra sol. Não pensa que o senhor vai deixar isso comprido 50 metros ou vai dar uva? Não vai dar nada. Vai dar sombra. Entenda? Não adianta o senhor falar, quero deixar muito galho. O senhor vai querer à toa. Não tem resultado. Por quê? Por causa da sombra. Para ter iluminação. Pronto. O teu problema aqui é esse. Nesta parte, lá na frente não. Esses pés aqui é isso. Ele vai dar pouca produção. Não pega sol. Não tem, não. Vocês tem que olhar primeiro o ambiente lateral. Como é que está o estado do raio solar? Olha, isso aqui não adianta deixar isso comprido. Não tem sol para ela ficar vigorosa. Então eu prefiro sacrificar aqui de trás. que estaria razoável, olha. Por quê? Sem sombra. Então essa que está bonitinha, a de trás, eu deixo uma bonita. E não duas tumultuadas uma em cima da outra, ainda mais na sombra. Olha, não posso passar disso, olha. Está feito. E daí vai longe. Aqui, olha. Tem que encurtar. Aqui tem muita sombra. Não adianta. Esse galho que vem tudo para cá, você tem que tirar. Tem que arrumar a planta, a vizinha, a árvore. Ela está judiada. Ela está grande demais a tal vizinha aqui do lado. Ela acaba sentindo uma sobre a outra. Ela mesma está se judiando. E ela judia tudo que está ao entorno dela. Por que ela é judia? Olha, deixa um tração. Aqui. Então, olha. Uma galha só amarrar para cá. Está bem de arame aqui. Separa elas bem, né? Outra vem para cá. Outra vem para cá. Amarra. Eu vou fazer um pé só para você ver como é que é. Essa planta, esta planta está podada. Porque nós temos aqui a guia do meio, uma de produção aqui e uma atrás. Essa está podada. É isso. A videira não é mais do que isso. A videira é atrasar ela. Todo ano na época da poda, Júlio. É atrasar. Não é deixar a ponta lá, 500 metros para frente. Não funciona. Ela regride. E ainda mais na sombra. Eu estava fazendo errado. Eu estava deixando o pé vir até aqui e depois eu ia fazendo. Não, não. Mas a tua planta mais um, dois anos ia morrer. Por fraqueza, por falta de sol. A senhora acha que está a linguada? Cadê os galhos dela de um metro, um metro e meio? Está fraquinha. Olha a frente como apodreceu. Por que que apodreceu? Sombra. Que sombra dela? Olha aqui, olha. O que que é isso aqui? Olha isso aqui. Repara, olha o aspecto do encumpridamento. Olha. O que é isso? Está morto. Tem uma viva atrás. Ela mostra. Eu tiro ela, encumprido essa e ele traz curto. Tem que atrasar. Está minguado. Olha, secou. Secou. Fazer o que aqui? Está seco. Olha lá. Por que secou? Ah, eu coloquei mil quilos de adubo no chão. Não adianta, meu amigo. Não bate sol. Não bate sol. Tem que fazer isso. Recuei, olha. Cadê? É isso. E olha lá se vai produzir algum cachinho, hein? Na sombra. Eu não sei. Tem menos um. Por causa de que? Sombra. Estou repetindo outra vez. Olha. Olha isso aqui onde está. Daqui a pouco está dentro da janela do teu quarto. Tudo bem? Tem que organizar o meio. Tira três, quatro galhos no meio por total. É. Ela vai se equilibrar e entra um pouco de luz para tua planta. Ah, está vindo toda. Conta quantas pernadas tem aqui. Esquece os troncos. Conta as pernadas. Estou pensando em cortar esta aqui. Sim. Esta. Cortar aquela ali. É. Reduzir. Isso. Bem na base. Quer ver? Dá uma contada. Quantas pernadas tem aqui nessa planta? Você não entende o que é pernada? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa. Até umas dez. Quatro galhos. É que não puder. Não, logo de baixo. Não. Esquece a de baixo. Não. De baixo eu deixo. Vai de conta que eu não estou me enxergando. Olha do meio para cima. Do meio para cima. Até umas dez. Dez ou doze. Sabe quanto era para ter aqui? De galhas? No máximo quatro. No máximo quatro. Aqui tem dois. As mais de fora e deixa. Não. É isso. Pode ver que é um xerox. Sim. Até a semana que vem já era. Então, o senhor organiza. Isso não é destruir uma planta. O senhor pode organizar uma árvore. Ela está pedindo para organizar. Ela está fora de padrão. Olha que veio daqui. Tudo bem. Aqui ela vou deixar aqui. Aqui ela. Três olhinhos. Está razoável. Não dá para julgar muito. Ela está cansada. Pode dar curta. Porque ela está na sombra. Está cansada. Não adianta podar longo. Vai dar muita uva? Não. Vai esgotar a planta. Vai esgotar a planta. Essa aqui vai para cá. Está razoável. Então curta na frente. Tem que ser curta. Porque como ela está fraca. Não adianta fazer poda longo. Tem que ser curta. Olha. Aqui está toda fininha. Aqui está podre. Olha. Aqui na frente está fraquinho. Olha. Não está melhorzinho. Para aqui. Não tem jeito. Ela está fraca. Pus adubo. Não. É sombra. Esquece adubo. Olha. Tem que recuar ela. É o que tem que fazer de momento. Ela está sofrendo pela sombra. Pronto. Ela está podada. É o que deu para fazer. Está razoável. Sérgio. Mas aqui outra coisa. Quando essas aí pegarem. Não vai ficar muito tumulto? Não. Atrás de você. Não. Não. Olha aqui. Não. Não vai. Sabe por que? Porque aqui você com a tesoura. Você organiza essa planta. Você diminui ela. Por exemplo. Eu vou dar uma tesourada ali. Isso não vai se assustar. Tudo que está indo para lá ali. Está com 4 metros de comprimento. É muito. Tem que encurtar ela. Ela está indo muito longe. Quer ver? Estou te respondendo. A tesoura depois arruma tudo. Aqui eu já vi o prolongamento dela. Aqui. Repara. Olha bem como eu vou fazer. Eu já olhei. Olha bem aqui. Olha bem aqui. Carlos. Aqui é a guia principal. Aonde que você vê que tem um galho que parece que está paralelo a ela. Está retinho. Esta. Esta vai ser comprida em 10. Esta e comprida em 10. Esta e comprida em 10. Então aqui é uma hora aqui. Tudo esse resto aqui. Tchau. Excesso. Não serve para nada. Encurtei. Olha. Aqui do lado. Essa que veio para cá. Poda de 4 olhos. Esta. Estou tirando para você enxergar. Esta aqui. Esta aqui que vai ser o prolongamento. Olha. Trazei ela no mato e meia. Vou atrasar aqui. Estou tirando até mais. Mas um metro e meio aqui está bom. Olha. Nem mais do que isso. Olha aqui. Pode deixar, Sérgio. Aí eu tiro depois. Não. Eu quero tirar só para o pessoal ver. Senão quando eu filmo eles não entendem. Isso aqui ó. Esse aqui vai ser o compridamente. Olha pessoal. Não consigo esticar. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Esse é o compridamente da guia mãe. Eu atrasei esse um metro e pouco. É muita coisa. Já está ficando raquítica aqui na frente. Atrasa. Poderia atrasar mais para trás? Poderia. Poderia atrasar quanto quisesse. Mas aqui está razoável. Por que que aqui ela está mais bonita do que ali na frente? Por que que ali? É pronto. Está aí. Você já se convenceu que é o sol. Não é adubo não. Parem de pensar que adubo resolve. Não. Primeiro é sol e tesoura. Ó. Vou atrasar ela. Olha aqui a ponta dela. Ela parou aqui. Aqui tem um copinho. Ó. Aqui é o caminho dela. Rebrutou esse ano. Aqui guia bonita para cá. Então essa de trás. A seca que eu tiro. Ó. A seca. Por enquanto eu vou deixar essa aqui com três olhinhos. Por enquanto. Pode ser que eu vou atrasar lá atrás. Primeiro podo. A gente vê. Depois define se tira tudo ou não. Aqui olha. É encumpridamente para lá. Ela está bonita. Ela pode crescer mais três palmas. Não mais do que isso. Ó. Está deixando uma produçãozinha atrás e o prolongamento na frente. Esta aqui sobrou. Tchau. Tudo que está aqui que é galho na minha frente. Aqui lá. Mas como que eu sei qual é a linha? É a sequência do caminho. Imagina uma estrada. A estrada Imigrantes. O senhor está indo para a Baixada Santista. A estrada da Imigrantes é a guia principal. As estradas laterais da Imigrantes seriam essas aqui ó. As bifurcações. Bifurcações. É na bifurcação que o senhor pode dar mais curto que da uva. A guia mãe só prolonga. O que produz são as laterais. Da guia principal. Vou voltar. Normalmente da guia principal é duas. Sempre duas. A guia principal? É. Depende do vigor da planta e do sistema que você está escolhendo. Mas normalmente é uma guia para a direita ou uma guia para a esquerda. Elas abrem em letra V as viveiras. E as produções no meio. Deu para entender? Aqui ó. Estou abrindo aqui. Eu estou tirando um pouco aqui os galhos secos. Só por causa do Virgílio filmar. Senão o pessoal vai olhar porque eu estou mutuado. Não dá para entender o que é que tem. Tem aqui. Que ela sai daqui ó. Vamos lá. Vamos chegar lá. Esse aqui já sai também. Então vamos lá. É que eu estou tirando o que está vindo de trás. Para não confundir a gente. Eu estou primeiro ó. Aqui já. Aqui já resolveu ó. Tá. Não esqueça que cada bolinha dessa. Chama gema. Aqui. Vai nascer um galho com dois cachos de uva. Agora em setembro. Essa bolinha um cacho. Um galho e dois cachos de uva. Parece que está pelado. Mas não está pelado. Em setembro sobretudo carrega. E aqui. E essas bolas também estão saindo. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta. O que você estava perguntando? Aqui. Então no galho principal. Não é só aquela que vai sair. Não. Aquela. Começa aqui o galho principal ó. Ó. Ela vem aqui ó. Que nem uma cobra. Ó. Ó. Olha o compridamento. E aqui. Essas que estão saindo. Agora são as ramificações. Tá. Então nesse caso como ela está muito vigorosa. Ela está muito bonita aqui viu. Aqui. Aqui eu vou deixar a poda um pouco exagerada. Que é para cada lado dá dez cachos. Cada galho. Uhum. Então veja. Como aqui ela está bonita. Eu vou tirar os tocos. Os tocos tem que tirar. Porque sempre tem mofo dormindo aqui. Por isso que depois pulveriza. Depois que podar. Eu estou podando antes tá. Essa poda eu fiz a fim de julho. Estou fazendo um pouco antes. Só para o pessoal filmar. Mas a poda no nosso clima de São Paulo. Opa. Por isso que eu deixo a pessoa meio longe de mim. Talvez escapa da minha. Ó. Repara. Aqui nós temos dois caminhos maravilhosos. Duas que saem da imigrantes. Uhum. Tá. Elas estão com um aspecto mais do que um lápis. O diâmetro. Não tá? Uhum. Tá legal. Gemas bem inchadas. Olha. Bem inchadas. Vai dar muita produção. Então. Se cada olhinho gema. É normal nessa uva. Nasce um galho. E dois cachos. Outro olhinho. Um galho e dois cachos. É norma dessa videira. Aí na frente um galho e dois cachos. Se eu podar então com três olhinhos. Eu tenho certeza que aqui vai dar seis cachos de uva. Deu pra entender? Uhum. Mas como ela tá vigorosa. De vez eu deixar com três olhos. Eu posso deixar com quatro ou cinco. Porque ela tá mais grosso que um lápis. Uhum. Sérgio. Agora só um comentário com ela. Aí vamos lá. Por que que não poderia então deixar o galho inteiro ter mais cachos. É que. Você fora quase de padrão. Vira bagunça. E o nutriente que podia ter um monte de cachos bonitos. Vai ter um monte de cachos fraquinhos. Olha aqui. Aqui eu vou deixar dois. Um pra cada lado. Tá bonito. Essa galha ajudou. Nada impediria de eu tirar isso aqui. Tirava todo ele. De vez de deixar aqui com quatro. Eu podia deixar com seis. Mas como eles tão legais. Eu prefiro deixar os dois com quatro cada um. Quatro olhos. Aqui você vai ter oito caixas. Aqui oito caixas. Aqui oito caixas. Oito com oito. Dezesseis. Só aqui só vai ter dezesseis caixas. Pode anotar daqui dois meses. Telefona pra nós. Se você deixasse vinte. Iria tá. Mas vai esgotando. Vai esgotando. Vai esgotando. Sem doce. Não fica docinho. Vou repetir aqui ó. Vou fazer com cinco hoje ó. Entendeu? O produtor mesmo. Ele tira acho que uns setenta por cento da produção inicial. Vai embora. Mas o que fica. É o que vem pro mercado. Doce e bonito. Lógico. Tem qualidade. Olha. Esta planta. Esta guia. Ela já está podada. Olha. Embora ela tá longa. Mas como ela tem espaço pra andar. Tudo bem. Era um engano. Fazer assim. Eu quero encurtar a planta. Sérgio. Eu quero. O que acontece se eu meter essa tesoura aqui? Nada. Ela vai ficar mais curta. Só que é da caixa maior ainda. Se eu cortasse a guia toda pra lá. Pode cortar. Também pode. Depende do que a pessoa quer e o vigor da planta. Mas assim não está errado. Outra pergunta. Sérgio. Olha. Esse cordão. Tá aqui ó. Todo onde você tem que recuar ela. E não deixar a vara com oito dez metros de comprimento. É. Tá razoável. Daqui a pouco nem cabe aqui. Quer que eu corte o meio do caminho? Não. Quer que eu deixe com dez olhos? Outra pergunta. Não. Isso aqui. Que está no mesmo espaço. Não há problema. Porque a raiz da videira é totalmente subterrânea. Não tem problema. Não. Essa aqui é mais superficial. Não. A raiz. O que ela é na parte de cima. De comprimento. Ela é igual no subsolo. Não tem problema nenhum. Duas varas aqui. Duas varas aqui. Por que eu deixei duas? Estou muito vigorosa. Poderia ter deixado uma mais curta atrás e cinco na frente. Eu poderia fazer assim também ó. É. Não é mais difícil. Poderia pôr daqui. Da frente comprida. Aham. Poderia cortar aqui. Deixar com o olho. E essa comprida. Também pode. E essa aqui também pode arrancar tudo. Não. Nós vamos mexer nela. Nós vamos fazer. Já. Nós vamos chegar lá. E os dois. Não. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Então eu estou fazendo só essa guia. Este aqui. Este aqui não. O senhor vai produzir. Vai. Dois olhinhos. Curtinho. É o suficiente. E tem esse cordão. Tudo aqui vai sair galho ó pro ano que vem. Nesses olhos. E o que vai acontecer nessa sequência ano que vem? Dois. 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 Igual a esse. Dois. 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 Você vai ter... Ela vai aumentando. Mas desde que entre sol. Desde que entre sol. Essa planta ela está muito tumultuada. Coitada dela. Está toda errada. Eu estou desse aqui. Não é? É. Então. Ele não está legal. Está legal. Diâmetro não é mais que um lápis. Não tem lógico que eu vou dar curto assim. Deixa com quatro olhos ou cinco. Está bonito. Quatro a cinco. Tá. Pronto. Está podado. E aquele do lado lá? Esse eu deixei curtinho. Não. Deixa um. Estou vendo. Não está podre? Não. Não está podre? A gente já está bom. Não. Não ainda. É. Está podre. Então tchau. Tira na base meu amigo. Tira. Tira. Tem um legal aqui. Só aqui vai dar dez cachos de uva. Um, dois, três, quatro, cinco olhos. Dez. Há dois cachinhos. Dez. Dez cachos aqui. Cada um desses vai dar quanto? Oito. Mais oito. Mais oito. Mais oito. Só aqui quanto deu? Deu vinte e quatro, quinta e quatro. Você acha que precisaria encobridar mais ali? Não. O certo era meter a tesoura lá. Aqui já vai dar quatro dúzia de uva. Só aqui. Calma. Ainda tem para lá. Tem conta para fazer. Acho que dá para a gente fazer um vinho. Tem conta para fazer. Ó. Seco tira fora. Ó. Seco tira fora. Tira fora. Está seco. Está podre. Está podre. Tira fora. Ó. Está podre. Fazer o que com o podre? Podre, podre, podre. Acontece. Tira fora. Olha agora. Vamos continuar aqui ó. Olha aqui Pedro. É. Você vai responder já que você tem videira lá. Que espessura nós temos isso aqui? Essa está fininha. Então podo com cinco ou podo com dois? Dois. Pronto. Curto. É. Senão vai ficar tudo vingado. Não tem cabimento. Por que esse com cinco? A grossura de um lápis. Aquele outro está maior ainda. Então vamos ver isso aqui agora. Vamos ver. Vamos estudar aqui. Até tem bifurcação. Então. Às vezes a bifurcação é ruim e a gente retorna todo ele. É. Repara que ele está aqui mas ele está estranho. Só de olhar aqui eu acho que ela está morta por causa da sombra. Vamos ver. Esse lado já está pior que o outro. Aí. Pronto. Só de olhar. Aqui. Está marrom. Está vivo ou está morto? Está morto. Então recua. Está morto tira. Isso. Está morto. E agora? Vamos ver. Está vivo ou está morto? Está morto. Não foi bem. Por que ele morreu? Sombra. E daí? Vamos chorar? Não meu amigo. Tira lá atrás. Aqui. Não vai dar nada. Está morto. Está morto. Aqui. Aqui a prova. Aqui. Está morto. Aqui. Está marrom. Pega aí. Filma aí. Filma aí. Aqui vai brotar galho. Tem olho dormindo aqui. Olho igual esse aqui. Dentro da casca que a gente não sabe. Aqui vai acordar galho forte. Quando abrir sol. Isso aqui tudo fica bacana daqui em setembro. Olha aqui. O que nós temos aqui? Razoável. Cursor de um lápis. Esse está bom. Deixa com quatro. Vamos ver se está seco ou não. Ele está verde. Está verde. Deixa esse ou tira fora? Deixa. Está verde ou está seco? O miolo. Está verde. Então deixa. Pronto. Produção. Amarra para cá. Esse amarra para cá. Olha. Pode ver que está em uma certa distância. Porque vai dar muita uva. Isso é muita coisa gente. Isso não é brincadeira não. Não. Então te perguntam. Você quer treinar com uva que ele está aqui em Brasil é um lugar complicado? Não é brincadeira não. A Vênus está bem. Ela é resistente. Não. Eu disse que já falou que menos combate à doença. Eu tenho ela desde 98 a Vênus. Deixa eu pegar umas lá. Eu acho que é pior. É. 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 Treinar. Pelo menos ele viu. É que não é que está errado. Não é mal. Mas o bom mesmo é no final de julho. Não tem um liquidário no fundo da casa. Mas por exemplo. Está aqui. Podamos dois para lá. Certo. Agora nós vamos... Vamos lá. Só isso aqui ó. Isso aqui. Então veja. Qual é a norma da videira sempre? Aqui ele brotou esse ano. Está para lá. Mateu muito bonito atrás. Está mais bonito que o outro. Recua a videira. É obrigado a recuar. Essa agora... Como ela está com uma grossura mais do que um lápis. Pode pôr mais ou menos com cinco olhos. Aqui vai dar mais dez caixas de uva. Quer mais dez caixas? Aí puxa e marra. Olha. Dez caixas aqui. Oito ali. Quer fazer uma contagem de brincadeira? Aqui nós temos essa guia. Que eu deixei. Falei que vai dar uns oito caixas de uva. É. Aqui uns oito. Mais ou menos. 36. Aqui também mais uns oito. 24. Aqui dois. 26. Dois. 28. Mais oito. 36. Mais dois. 38. Mais oito. 46. Nossa. Vamos fazer vinho. Vamos. Mais oito. 46. 34. Mais oito. 62. Mais oito. 70. Mais oito. 78. Nesse miolo aqui, você põe mais oito. 86. Mais dois. Mais quatro. É? Dois mesmo? 92. Conta 80 caixas. Só nesses dois... Só tem 80 caixas. Já deu 100. Se entrar sol. É. Você entendeu a fria que eu joguei na tua mão? É. Se entrar sol. Se não entrar sol, você pode colocar 500 kg de adubo no chão. Não sai caixa. Não adianta. Na sombra, não. Ó. Sol. Churume. Churume. Pulverização de cauda botanilha. Cauda botanilha. E limpar isso aqui, ó. É. Ó. Ó os estrangulamentos aqui. Vem cá ver, pessoal. Virgílio. Carlos. Tira isso imediatamente. Porque ele tá entrando dentro da videira. Ó. Ele tá... Ó lá. Ele tá amputando a planta. Ó lá. Ó lá. Vou tirar isso aqui, Carlos. Virgílio. Ó. Tira isso. Daqui a pouco a planta vai morrer lá em cima. Mal você viu que ele cortou aqui embaixo. Não precisa mais isso. Tá estrangulando. Pode tirar. Tira tudo. Não tem mais sentido. Não precisa mais disso. Nada. Já se enrolou. Ok. Olha aqui, ó. Cuidado que o amarrilho estrangula a planta de um ano pro outro, hein. Ainda mais o teu que é plástico. Não precisa. O teu é fininho. É que nem uma navalha isso aqui. Já tá enrolado. Então. Você viu que se deixar... Olha aqui, ó. Olha aqui. Não esqueça nos parreirais quando a gente amarra. Aqui, ó. Dois em dois meses vamos olhando e vamos tirando o que você amarrou. Você não estrangula. A gente esquece de tirar os barbantes. E estrangula. E estrangula mesmo. Olha aqui. Olha quantos estrangulamentos teria. Um, dois, três, quatro. Só numa curvinha. Olha. Olha o buraco aqui, Carlos. Olha aqui, Virgílio. Olha o buraco aqui dentro. Olha aqui. Tá quase quebrando. Olha aqui. Mais um pouco isso quebrava. Olha. Quebrava. Não quebrava? Que que ia adiantar isso pra cima? Ia perder. Aí o cara fala... Ele tá olhando assim? Oh, mas morreu. Morreu. Mal ele olhou aqui embaixo e tá estrangulado. Perde muito pé de uva por causa disso, viu? Estrangulamento. Pessoal não olha. Pessoal não olha. Tem que olhar a planta, meu amigo. Tem que olhar a planta duas vezes na semana pro teu pomar. No mínimo. No mínimo duas vezes por semana no pomar. No mínimo. Pra falar que é meia boca. Ó, pode ver que aquela videira tá super bonita as duas de lá. É o sol. Por que que essa já tem muito mais galho do que as demais? Sol que ele pega ali a tarde de morre. Então tá pegando sol lá. Não tem sol aqui? Por que que não tem sol lá? Porque o sol ainda tá pegando aqui, ó. Olha o sol ali. Ele tá num ponto estratégico aqui. Olha a grossura da planta. Olha a diferença, ó. Pessoal abrir ali... Olha a diferença. Olha o vigor dela. Olha, aqui não tem falha. Aqui não tem falha. Por que não tem falha? Sol. Olha aí, Pedro. Por que que aqui não tem falha? Olha só. Olha a grossura das varas. É aquele meio pequeno lá. A grossura das varas, ó. Ali no Rancho 53. Não sei se você já viu. Me deu a ideia de fazer a doente que eu fiz lá. Ó. Deve que começou a parreirar lá. No Rancho 53? Sério? Sério. Tá bonito aquilo lá, hein? Sério. Sério, tá bonito aquilo lá, hein? Sério. E ali quem faz manutenção... Olha aqui duas pagueiras malucas. É o góis. O góis. Entendeu? Olha quanta vara pra podar. Não sei se você vai conseguir podar com o meu raciocínio. Entendeu? Encurtando. É o que ele tava falando. Pode cortar. Essas estão limpinhas. Olha, repara. Aqui, ó. Você tá vendo três e um atrás? Não tenha dó. Tira aqui e esse aqui dois curtinho. Esquece isso. É. Aqui tá grosso igual um lápis. Você deixa com um, dois, três, quatro, cinco olhinhos. Tá razoável. Tiro de cima. Esse tem aqui? Curtinho. Esse tem aqui. Já era. Já era aqui, ó. Pode tirar lá. Tira lá. Por quê? Tá fininho. Tá longo. Deixa de trás. Renovação. Mete a tesoura aí. Muito bem. Muito bem. Agora, dois olhinhos. Mete a tesoura aqui, ó. Um, dois olhinhos. Deixa um dedo. Isso. Pronto. Esse tá podado. Isso tudo é calor. E esse de cá? É isso. Ó, o que tá seco podre, tira ali. Tira essa casca velha depois. Esse aqui tá podre. Esse aqui também não é legal. Ó. Tira nos frases aqui. Tchau. 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 Ó, que galho legal aqui, ó. Aqui não tem um curtinho atrás? Um olhinho. O da frente não tá legal? Cinco olhinhos. Aqui não tá legal? Ó. Igual um lápis? Cinco olhinhos. Se tivesse um fininho atrás, um curtinho atrás. Quando que vem. Tá morto aqui, ó. Ah, eu acho que tá morto. Essas ligueiras que eles falam que é não sei o quê. Sem semente, não sei das cortas. Não funciona, gente. Vai em uva tradicional. Simples. Simples. Não adianta, tá morto. Tá soltinho, né? Tá morto. Tá morto, morto, morto. Pra que que vai querer isso aqui? Tá morto se tem um bonito em cima. Você entendeu? É, tá morto. Corta ele embaixo. Tira ele. Tá morto. Tá morto aqui. Seca, seca, seca. Se quiser brotar de novo, tudo bem. Não, mano. Não precisa a parte aérea. Já cobriu aqui. Um já gemendo no outro. Cuidado. Mara com barbante, mano. Cadê ela, mamãe? Já tá aí. Não mara com engendo, engendo é corto, ok? Mara com barbante, barbante progresso. É, tira, descasca ela pra mão. Você quer fazer mais algum? Ó, por exemplo, ó. Aqui nós temos um exemplo legal. Aqui nós temos dois bonitos. No mesmo lugar. Dois bonitos. Nesse caso... Nesse caso, como aqui tá pelado... Aqui não tem nada. Tem brotado? Não. Esse você pode pôr da curta. Pode pôr da curta de trás. E o da frente com cinco olhos. Mais ou menos. Pronto. Aceito. Esse é uma base de poda. Porque eles estão em bom aspecto. Isso. Aqui é a mesma coisa. Então, olha bem. Primeiro tira os trocos. Tira o troco, que é horrível. Traz doença. Pra você enxergar. Isso. Olha aqui. Aqui não tem um legalzinho? Tem. Isso aqui não é nada. Olha ela. Aqui, tira esse de trás. Desse filhinho. É isso. Foda aqui. Quatro ou cinco olhos. Aí, tá foda. Quanto vai dar de uva aqui? Quatro olhos. Oito. Cada broto, dois cachos. Cada olho dá sempre dois cachos, né? Sempre dois cachos. Só faça a conta. Essa uva é assim. Aí, tamo vindo. Vai tirando. Tira as cascavelhas. Agora eu tenho certeza que eu vou chutar um aqui. Vai. Olha aqui, ó. Aqui tem um da frente e um de trás. Sempre da frente e tira fora. Porque ele tá mais pra frente. Tira. E esse aqui você pode cortar com três. Pode. Pode. É. Pronto. Aí. Esse é o raciocínio. Vamos vir pra cá. Mais uma brincadeira. Esse aqui tá foda. Tira fora. Esse topo tira fora. Isso, ó. Olha aqui. Ele veio aqui um. Depois tira um nozinho, tá? Tira tudo. Olha aqui que vara bonito, ó. Mais grosso que um lápis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode pôr daqui. Cinco olhos. Pode ser também. Seis olhos. Pode ser. Aqui vai dar dez cachos. Aqui vai dar dez cachos. Olha outro xerox aqui, ó. Um legal pra frente e um fininho atrás. Fininho atrás. Curto. Não total. Deixa um olho. Não. Isso. E o compridamento. Produção. Cinco olhos. Você não vai errar. Esse daqui. Deixa curto. Deixa curtinho. Isso. E tá morto. E tudo que tá seco aqui atrás, ó. A gente tira fora. Tira todas essas folhas secas depois com a mão. Com o carrinho. Cuidado que ele vai no olho. Esse estilozinho, viu? Põe um óculos, viu? Sai cola dentro do olho. É. É. Não vai com o olho assim, não. É. Tchau. 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 legal, você nem percebeu que foi estrangulamento. Aqui. Olha como ela já entrou dentro. Não sei se dá pra ver a pontinha aqui. Eu vou balançar. Aqui. Vou tirar ela agora por baixo. Perde planta assim, meus amigos. Olha. Vou fazer a lâmina entrar aqui dentro. Olha o meu canivete. Olha quanto entrou. Já quebrava ele. Aí ia perder uma planta maravilhosa por estrangulamento. É um aléptico. Começou assim, ó. É? Começa assim. Depois de seis meses ela engrossa. Então, antes de você podar, tira todas as linhas. Não, mas acontece. Mas é bom mostrar pra todo mundo. Porque todo mundo faz igual. Aprende, amiguinho. Fica ligeiro. Qual é o problema? Vai aprendendo. E esse fininho aqui? Não, nada. Não tem nada a ver. Esse aí é novo. Já tá podre. Você quer ver o novo? Olha que novo lindo. Quebra ele no meio. O que é isso aí? Mostra lá pro Virgílio. O que é essa coisa linda? Mostra pro Carlos. Veia. Olha aí, Carlos. Olha que coisa linda. Veia. Uma fogueira. O que é isso daqui? A muda, a carne que ele pagou. Nada. Aqui. Foi cem também? Foi. Cem dólares. Olha aí, coloca uma plaquinha. Ela vem muda de uva. Olha, olha o poderidão. Olha aqui. As mudas. Maravilhosas. Olha aqui. Olha aqui, Carlos. Isso aí é com o morto? Não, e outra. Aí também é um pé só. Não tem que pôr dois. Não, mas... Não, e outra coisa. Não, ok. Não, e outra coisa. Legenda Adriana Zanotto